A palavra continua em explicação pessoal. Pela palavra, o pastor Eliezer. Senhor presidente, membros da mesa, demais vereadores, vereadora, nossos amigos, irmãos que estão aqui nos assistindo, a todos os internautas, aqueles que nos acompanham também pela TV Câmara, nosso boa noite. Senhor presidente, eu quero comunicar e também falar com a Mauri, nobre vereador, que nós estamos enganjados nessa luta. Já procuramos o nosso deputado, deputado da Igreja do Evangelho Quadrangular, pastor Jefferson Campos, que teve 1.070 votos aqui em Tupã e ele já deu para nós o voto dele. E o voto dele vai ser contrário à reforma da presidência. Ele vai votar em favor do trabalhador, ele vai votar em favor dos jovens, em favor daqueles que trabalham e merece, sim, no final da sua vida, uma aposentadoria. Então, que fique registrado nos anais desta casa, já antecipado o voto do nosso deputado, pastor Jefferson Campos, que votará contrário a essa PEC 287. Senhor presidente, eu queria falar a respeito de uma indicação de número 301, que foi aprovada por todos os vereadores, agradecendo desde já, que nós estamos solicitando uma iluminação pública, lá na rotatória do Conjunto Habitacional Jamil do Alib. Lá onde fica a imagem do Papa e aquela rua, aquela rotatória que vai até a quadra de esporte. Ali não tem nenhuma iluminação. E eu volto a falar sobre essas questões. Porque iluminação é segurança pública. Nós temos aqui o pastor Castilho, que sabe muito disso, né? Como é importante a iluminação, até para o trabalho da polícia. E sabe que quando os maus elementos, eles não gostam de iluminação. Quando eles querem fazer coisas erradas, eles quebram. Eles estouram as lâmpadas, porque eles gostam do escuro. E ali é um bairro que nós precisamos de iluminação. Nós temos jovens, adolescentes, que participam ali naquele ginásio poliesportivo do Conjunto Habitacional Jamil do Alib. E já tem quatro postes lá. Já tem os postes. É só ir lá e colocar as lâmpadas. Então, está muito fácil. Apenas um pouco de empenho político. É só ir lá e resolver esse problema. E nós vamos estar dando segurança para as nossas crianças, os nossos jovens. Porque eles usam ali, não é apenas durante o dia. Mas eles usam ali também durante a noite. Então, nós precisamos ter iluminação naquele local, visto que já tem os postes. E é só terminar o trabalho para dar segurança aos nossos jovens e adolescentes e facilitar também o trabalho dos nossos policiais na nossa cidade. Quero falar também, senhor presidente, de uma indicação de número 302, que nós estamos solicitando que seja feita uma reforma no trenzinho de reboque da prefeitura. E eu estive participando lá das comemorações da associação Unidos Venceremos. E, durante aquela programação, eu percebi que o trenzinho da prefeitura estava ali participando também e dando um apoio. E eu vi o quanto as crianças gostam de andar no trenzinho. E eu fiquei observando, o trenzinho ia, o trenzinho voltava, e sempre cheio. Os pais chegando e levando as crianças para andar no trenzinho. E eu percebi que o trenzinho está, é assim, com muita má qualidade. Está precisando de uma boa reforma. E eu fui conversar com o motorista ali, e ele estava dizendo para mim, pastor, está precisando de uma reforma, porque o trenzinho enche de pessoas, mas ele tem um eixo só, só tem uma roda. Ele falou, quantas vezes a roda estourou porque não suportou o peso. Então, tinha que duplicar essas rodas, colocar duas rodas, dois eixos, para que possa suportar o peso. Porque cada vagão vai mais ou menos umas 30 crianças, 25 crianças. Ele falou que muitas vezes estourou o pneu por não suportar o peso. Então, visto que é algo que é muito usado na nossa cidade, para as comemorações festivas da nossa cidade, então eu queria pedir para que o prefeito e também a secretária Gianni pintasse aquele trenzinho, reforçasse os eixos ali, para que pudesse atender, quando fosse reivindicado, esse meio para as festas da nossa cidade, para que possa haver, então, a segurança. Senhor presidente, eu fiz uma indicação de número 303, e essa indicação é a vossa senhoria, e também ao Renan Victor Pontelli, que é o coordenador da nossa TV Câmara. E, nessa indicação, eu queria deixar registrado aqui, vendo a qualidade da nossa TV, e que as nossas sessões são transmitidas ao vivo para todos os munícipes da nossa cidade, e até as cidades circunvizinhas conseguem acessar, conectar a nossa televisão, a TV Câmara. Então, eu queria pedir às vossas senhorias para que fizéssemos um estudo, para que nós pudéssemos contratar o intérprete de Libras, pelo menos durante as sessões, os vereadores falando aqui, e ter alguém, isso é muito comum hoje na televisão, a gente vê em todos os programas, durante as sessões, alguém transmitindo também às pessoas que precisa desta comunicação. Então, para que a nossa TV, que já tem uma qualidade, já é muito assistida hoje, para que nós possamos ser apreciados também desse público que existe na cidade, que nós pudéssemos, então, fazer um estudo, de alguma forma, para que nós pudéssemos ter aqui um intérprete de Libras para transmitir as nossas sessões também a esse público. Eu quero agradecer aos nobres vereadores por ter aprovado a moção que eu fiz. No dia 21, é agora de abril, será comemorado o Dia do Jovem Quadrangular. E nós vamos estar entregando uma moção para os presidentes desses grupos. Nós somos cinco igrejas do Evangelho Quadrangular na cidade de Itupã. E cada igreja tem um presidente dos grupos missionários de jovens. E as cinco igrejas aqui, nós abrangemos as cinco igrejas, uma média de 500 jovens. E é um trabalho que a gente faz com a juventude da nossa cidade para evangelizar e tirar os jovens do vício, das drogas, ensinar eles a serem melhores filhos, melhores cidadãos. Esse é o trabalho da igreja. Quero parabenizar aqui os homens que estiveram aqui hoje, o Capitão Neves, o Meirelles, que esteve homenageando. Porque o trabalho das igrejas na cidade ajuda o poder público. Porque a igreja, ela traz as pessoas que têm problema. A igreja é um pronto-socorro espiritual. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas. A igreja é lugar onde as pessoas vão lá para buscar uma ajuda espiritual, uma ajuda também emocional. E a igreja, ela está ali para dar essa assistência. Ela está ali, muitas vezes, para ajudar com uma cesta básica, um aconselhamento. E quando as pessoas passam e vêm para a igreja e começam a fazer as suas orações, começam a ouvir a palavra de Deus, automaticamente elas começam a mudar. E os homens se tornam melhores pais, os jovens se tornam melhores filhos, os maridos se tornam melhores maridos. Então, esse é o trabalho que as igrejas fazem, não só na cidade de Tupã, mas por todo o nosso Brasil e o nosso mundo também. Então, fiquem os nossos parabéns aí, todo o pessoal do Terço, da Paróquia São José. Leva um abraço meu para o Padre Marcos, uma pessoa que eu estou conhecendo e é uma pessoa que faz um trabalho extraordinário ali na Zona Leste, que a gente está ali também, com a Igreja do Evangelho Quadrangular. E, graças a Deus, que as pessoas estão procurando as igrejas. graças a Deus por isso. Então, fica aí, essas são as minhas palavras, senhor presidente. Eu agradeço a atenção de todos. Uma boa noite e que Deus nos abençoe e ilumine a nossa semana. A palavra continua franqueada em explicação pessoal. Pela palavra? Pela palavra, o vereador Meirelles. Boa noite, presidente, primeiro secretário, segundo secretário, nobres pares e todos os membros do Terço dos Homens prestigiando a nossa sessão. Muito obrigado pela presença e agradeço as palavras do pastor Eliezer. Realmente, o homem, quando reza, chega essa oração até Deus. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero aqui agradecer todos os nobres pares pela minha indicação, número 314, em que estou ali indicando para que possa fazer uma interligação da rua Manuel Pereira Magalhães com a rua Armando Fonseca Agudo, ali bem atrás da incubadora de indústria, ligando ali a Clementino Campo Rocha. Então, é uma ligação muito importante e estou aí indicando nessa indicação 314. A 315, ali perto, estou pedindo aí, indicando ao deputado Reinaldo Augusto e também aí o Evandro Gus, para que proceda empenho visando aí possa conseguir uma construção de uma praça de multiuso com referência indígena, ali num terreno situado ali entre a Godia e Gílio Fernandes, com a rua Abílio Pedro de Sousa, e a Machado de Assis e a Mário Menegate, ali bem pertinho da escola Irene Resina. Ali a gente poderia fazer como se fosse um segundo parque do atleta, pudesse ter várias coisas ali. cada igreja também poderia fazer ali o seu culto, a missa, tem um espaço dedicado ali ao esporte e também a evento social. Então, agradeço a todos pela indicação 315. E a minha indicação 316, estou indicando ao prefeito Ricardo Raimundo que proceda aí uma instalação de telefone e públicos orelhão com figuras indígenas. Então, só para a gente poder entender um pouquinho, aí tem aí o papagaio, podemos até pensar numa oca, por que não o índio pegando nesse estilo? Então, é uma indicação que a gente possa colocar nos pontos turísticos de fronte, o museu, uma oca ali, no distrito de Varpa. Seria mais ou menos essa ideia e a gente poderia até colocar nos cartões, ninguém usa mais orelhão, usa sim. A gente poderia fazer nos cartões do orelhão, a gente poderia colocar os pontos turísticos nesse cartão. A gente poderia até fazer um concurso nesse sentido, quando colocar esses orelhão, fazer um concurso público de melhor foto dos pontos turísticos e depois quem fosse o ganhador e essas fotos iam ser colocadas nesse cartão. Então, é mais ou menos essa ideia passando aí para o prefeito Ricardo Raimundo. Eu agradeço a todos os novos pares pela essa aprovação. A palavra continua em explicação pessoal. Pela palavra o vereador Castilho. primórdio, cumprimento a todos os presentes, aqueles que estarão e que estão nos assistindo pela TV Câmara. Com a graça e a paz do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo Nazareno, continue a estar com vós outros. Glórias a Deus. A palavra do Senhor, ela nos exorta no livro de Salmos 125, versículo 1º, que os que confiam no Senhor são como os montes de cião que não se abalam, mas firme permanece para sempre. A Igreja Católica está de parabéns e é isso mesmo, que o Evangelho do Mestre Jesus Cristo Nazareno se difunde porque é o íde no imperativo, íde por todo mundo proclamar e divulgar o meu Evangelho. Então, vocês estão de parabéns. E que Deus, na pessoa bendita do Mestre Maior Jesus Cristo Nazareno, continue a estar sempre com vós outros e fazendo esse trabalho magnífico. Vocês estão de parabéns. Agradeço pela presença também dos meus primos, José e Silvana. Obrigado pela presença. Vereador Amaury, da mesma sorte, estivemos em Brasília esta semana e todos os parlamentares militares, ou seja, deputado Major Olímpio Federal, deputado Capitão Augusto Federal, os deputados estaduais, coronel Camilo e coronel Telhada, são veementemente contrário a essa PEC 287. E da mesma sorte, o nosso partido PSB, unânime, contrário a essa PEC 287, porque nós somos favoráveis ao povo trabalhador. e diga-se de passagem que esta Câmara, a nossa cidade, fiquei feliz em saber que foi a primeira cidade, a primeira Câmara do Estado a fazer uma moção de repúdio ao governo nessa iniciativa da PEC 287, que se for aprovado somente nós, os trabalhadores, enfim, mas da mesma sorte os grandes empresários serão prejudicados. E ela não pode passar e não vai passar. Senhor Presidente, nobres pares, também quero agradecer por ter aprovado as nossas moções anteriores e as nossas indicações. Agradeço. Eu também fiz três indicações. A primeira indicação é nesta semana estive em Brasília, claro, estive lá conversando com um colega de trabalho, parceiro Major Olímpio, que pegou aquele livro, Mauri, colocou embaixo do braço e falou assim, ó, eu quero arrebentar quando eu tiver oportunidade aqui com esse governo. O motorista estava lá comigo, não é verdade? Tiramos uma foto junto, não foi isso? E ele ficou feliz e com certeza ele vai divulgar esse trabalho. E nessa oportunidade eu estive com algumas solicitações, algumas indicações. Uma delas, fomos pedir uma viatura da UR, uma unidade de resgate para o nosso corpo de bombeiro. também fiz uma petição de 150 mil reais para o Hospital São Francisco e também fiz uma petição de uma ambulância para a prefeitura. E ficou certo lá que já nós temos 100 mil reais da parte dele para a nossa prefeitura. E ele me garantiu na frente do nobre motorista Leandro que uma dessas outras indicações ele irá nos atender. A segunda, ali na confluência da Rua Brasil com a Rua Cãingangues, ali existe um semáforo, mas também ali existe uma escola e durante o dia todo centenas de crianças jovens transitam por ali. E a minha indicação é que seja feito, efetuado ali um semáforo pedestre. E a terceira indicação é lá na Rua Marília, de fronte à oficina do Brau. Tem um poste, presidente, nobres pares, senhores, bem na porta de entrada e saída da oficina. Isso, desde a gestão anterior, foi feito documento e não foi tomado providência. Eu tenho uma certeza, como um mais um é dois, o prefeito, a Giane, enfim, estará tomando as devidas providências, a Energiza, e aquele poste será retirado de fronte daquela oficina. eu quero também agradecer ao Tiago Santos, presidente do nosso partido, a qual e a onda está sempre articulando junto ao governo do Estado, juntamente com o Renan e o Charles, que somos pertencentes ao PSB. Agradeço pela articulação, agradeço também, com certeza estão nos ouvindo, disse que nos ouve, nos assiste, o vice-governador Márcio França e o deputado estadual Caio França. Agradeço por essa oportunidade, agradeço pela aprovação das nossas indicações, agradeço pelas aprovações das nossas moções e eu tenho a certeza que como um mais dois, juntos somos fortes. Quero também agradecer ao secretário Mauro da Educação, Mauro, a qual e aonde tem sempre resolvido as nossas solicitações e estive com ele em alguns momentos e percebi que este jovem é de extrema inteligência. Eu tenho a certeza que ao fim dar desta gestação, ao fim dar deste nosso turno de quatro anos, Tupan terá um dos melhores secretários da Educação. Eu sempre digo, meus amados, que juntos somos fortes. sempre e juntos iremos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Era isso, presidente, e obrigado pela oportunidade. A palavra continua em explicação pessoal. Pela palavra, vereador Augusto Fresner do Ninho. Senhor presidente Walter Moreno, meu secretário Andrade, segundo secretário Osmídio, senhores vereadores, vereador, nossos amigos que se encontram aqui, nossos irmãos do terço, parabéns pelos trabalhos que você vem desenvolvendo, se preparando para o arrebatamento. o homem inteligente é aquele que se prepara para o arrebatamento, porque costumo dizer que o homem mais inteligente que existe não é aquele que tem mais dia, não, é aquele que se prepara para o dia do arrebatamento, para morar com Jesus para séculos e séculos e séculos, milhões e milhões e milhões e milhões de anos, não tem fim. Então, aqui é uma passagem, então, temos que se preparar. Então, costumo falar que o homem mais inteligente é aquele que se prepara para o final dos tempos. Sr. Presidente, quero agradecer aos telespectadores da TV Câmara, TV do Povo, nossos irmãos que estão aqui presentes, que a minha vinda a essa tribuna é falar um pouquinho sobre o cruzamento da Avenida Estados Unidos, que cruza ali com a Guatemala e a Avenida Dracena, a Guatemala que cruza ali, que é o parque das Nações, o parque das Nações ali, o pontilhão ali, acho que sim, o parque das Nações, que cruza ali com a Avenida da Inglaterra. Então, aquele cruzamento ali, aquela confluência, está muito confusa, Sr. Presidente. Então, os carros chegam ali, não sabem de quem que é a preferência e não tem sinalização nenhuma. Então, está acontecendo muito acidente e tal, e o pessoal vem reclamando muito, há vários tempos. Então, eu gostaria que fosse ali implantado uma rotatória, naquele cruzamento ali da Guatemala com a Avenida Dracena, que a Avenida Dracena vai até ali na ETEC, Cauano ali, a Paula Souza, né? Então, cruza ali. Então, eu gostaria que a Secretaria de Trânsito viabilizasse ali um estudo para que fosse ali implantada uma rotatória para evitar acidentes, que tem muito acontecido muitos acidentes ali e a gente gostaria que isso não acontecesse mais, preservasse vidas, né? Muitos motoqueiros passam correndo ali e outros cruzando, pedestres passando a pé ali de um lado para o outro, debaixo do pontilhão. Então, fica muito difícil ali do jeito que está. Então, é necessário que se instale ali uma rotatória para defender ali e preservar a vida dos nossos pedestres e a vida dos motoristas também. muitos motoristas vêm de fora e não sabem ali qual é a preferência. Então, peço que a Gênero Rosim faça um estudo para viabilizar ali sinalizações, existe sinalização e implante ali uma rotatória. Então, por esse motivo, eu gostaria que passasse um vídeo ali para os espectadores ver como está aqui confusa as confluências. Muita confusão. É isso que os moradores do Jardim América e da Vila Independência têm acompanhado nos últimos anos nos cruzamentos das ruas Estados Unidos com Guatemala e Avenida Dracena. O vereador Ninha Fresnedda esteve no local, pois, através de indicação, apresentaram o problema à Secretaria de Trânsito e ao Poder Executivo para que juntos viabilizem estudos no sentido de se instalar uma rotatória. Então, aqui o pessoal chega aqui, quem vem dos Estados Unidos que vai entrar na Dracena, quem vem da Dracena vai entrar para Guatemala, pedestres que vão passar por aqui também, que vão atravessar aqui a rua dos Estados Unidos. Então, está ficando difícil aqui, ninguém sabe quem tem o direito da mão primeiro. Então, estão pedindo aqui os moradores, estão reivindicando aqui que seja feita uma rotatória aqui. Eu entendo que se tiver essa rotatória aqui nesse local, essas confluências aqui, vai ficar muito bom, o trânsito vai deslanchar melhor e vai evitar acidentes, que já houve muitos acidentes aqui. Por isso, a gente vai prevenir aí para que não venha a acontecer mais acidente, construindo isso aí, implantando essa rotatória aqui nesse local. Os moradores e comerciantes têm presenciado com frequência acidentes nesse cruzamento, pois durante a entrada e saída dos estudantes e no fim da tarde, este trecho se torna muito utilizado por motoristas e pedestres. Eu mesmo, eu mesmo já vi, já assim, já vi acidente grave aqui, uns quatro acidentes já, grave mesmo. Seria bem-vindo para cá, para evitar acidente, porque aqui tem acidente gravíssimo, os acidentes que tem aqui, sempre quando tem, com frequência. Porque evitava, transitava mais devagar, quando não acontecia o acidente que acontece aqui. Dos moradores, das pessoas também que vêm de fora, que ficam meio perdidos aqui, que não sabem qual que é a mão, de direita ou esquerda, então fica aquela confusão. Então, por esse motivo, a gente está falando aí com o secretário do Trânsito, o prefeito Ricardo Raimundo, para que seja implantada aqui uma rotatória. Então, está aí, deu para todo mundo entender que é necessária a implantação dessa rotatória ali, naquele local, que está localizado ali, o Pontilhão, no Jardim América. Muito obrigado, senhor presidente, que Deus abençoe a todos nós. A palavra continua em explicação pessoal. Pela palavra, vereador Capitão Neves. Senhor presidente, vereadores, público, estamos aqui fazendo uso para agradecer as três indicações que nós apresentamos. Nós sugerimos ao prefeito que crie o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, já está em desenvolvimento. também que na confluência da Tapuia seja verificada a instalação de um semáforo, pegar ali a mão dupla para entrar para a esquerda. Na Vila Barca, também, essa atividade. Também agradecer a moção que foi aprovada do nosso tiro de guerra, junto com os atiradores que fizeram a campanha da arrecadação de alimentos e a gente lá, tanto eu como o nosso vereador, presidente da Câmara, de volta do manhã, estivemos presente realizando. Também no dia 20 de março, nós encaminhamos ao deputado Júnior Aprilante uma solicitação de uma carreta da mamografia do programa Mulheres do Peito e hoje, com satisfação, recebi o resultado que já até passei para a Secretaria da Saúde à execução desse projeto que vai depender agora da Secretaria verificar a instalação que tem algumas recomendações que foram passadas pela Secretaria estadual de diagnóstico por imagem do Estado de São Paulo. Então, esse pedido vai ser atendido. Falta agora a Secretaria apenas fazer os trabalhos e poder atender a nossa comunidade, principalmente as mulheres que precisam desse atendimento. Eu gostaria de passar também um pouquinho sobre a atividade do Tio de Guerra, porque eu acho que é importante mostrarmos o trabalho no dia a dia. Gratidão. Este era o sentimento das crianças atendidas pelo Lar Santo Antônio ao receberem as doações entregues por Vicentinos, Tiro de Guerra e Câmara Municipal representada pelo vereador Capitão Neves. Foram 500 quilos de alimentos arrecadados em apenas algumas horas que faz muita diferença para uma instituição que atende diariamente 115 crianças a partir dos 3 anos de idade até os 15 anos. Obrigada. Eu queria agradecer em nome de todos pela caridade que vocês fizeram pela gente. Eu queria pedir que Deus abençoe vocês. Eu queria agradecer em nome de todas as irmãs de todo o lar e eu tenho certeza que toda essa doação vai ajudar a todo mundo. esse trabalho foi realizado no dia 1º próximo agora que passou dia 1º de abril juntamente com os Vicentinos encabeçado aqui pelo Capitão Neves também o nosso vereador Walter Moreno e o Bert ao qual estão as pessoas e demais membros dos Vicentinos onde pudemos juntamente com os nossos atiradores passar nas mediações do Vila Baca prolongamento também do Parque Universitário solicitando aquelas famílias que lá residem a colaboração de alimentos não perecíveis nós sabemos que nós temos diversas instituições que necessitam desses alimentos esse primeiro passo foi dado aqui ao lar de Santo Antônio ao qual os mesmos fizeram uma análise e verificaram que aqui estavam precisando de alimentos de uma forma mais imediata assim como nós falamos desde a nossa assunção no dia 13 de janeiro nós estamos aqui para servir e um dos trabalhos que nós já vemos fazendo além de auxiliar nas atividades dos municípios vizinhos é servir também a nossa comunidade tupãense é super gratificante para nós e nós gostaríamos de colocar a disposição sempre do lar de Santo Antônio e agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida e aos atiradores do tiro de guerra o sargento júnior o capitão Neves que se prontificaram e foram idealizadores dessa campanha nós só fomos instrumentos e hoje como foi dito antes por eles a gente ia fazer uma parceria com uma entidade e essa entidade que foi feita esse ano foi com o lar de Santo Antônio então nós não tiramos nada dos nossos assistidos para doar para o lar de Santo Antônio isso já foi colocado de antemão que seria ajudar o lar de Santo Antônio uma parte viria para cá e nós estamos trazendo agradecer a comunidade de Tupaense da prolongamento da Vila Barca ali do Parque Universitário do Jardim Nossa Senhora de Fátima pela arrecadação que nós tivemos e hoje aqui nós estamos aqui junto com o Sargento Júnior com o Pedro Beto os atiradores o nosso amigo Walter Moreno que não pôde estar aqui hoje porque tinha um compromisso colocando em prática a política voltada ao bem da nossa comunidade então é uma satisfação ver as crianças infelizmente as pessoas mas tem que mostrar a gente tem que mostrar o que fazemos de bom porque se a gente não mostra o que a gente faz de bom as pessoas mostram o que a gente não faz então nós estamos aqui como integrante da Câmara Municipal tanto eu como nosso amigo Walter Moreno levando a Câmara Municipal a participar do dia a dia da comunidade com a política voltada para a área social então hoje é uma satisfação muito grande dizer aos amigos da Vila Barca do Parque Universitário em nome da Câmara em nome do Tiro de Guerra em nome da Sociedade de São Vicente e Paulo muito obrigado Deus é que vai fazer a recompensa todo esse trabalho só foi possível porque Deus está presente em todos os trabalhos quando você trabalha em prol do próximo a irmã Elizabeth falou em nome da entidade eu sempre costumo dizer que eu não sou daqui de Tupã sou do Nordeste eu sempre costumo dizer que o Tupã tem um coração muito grande solidário então a gente deixa a gente contente porque o Lá Santo Antônio ele sobrevive de doações nós temos pequenas ajudas verbas da prefeitura do pessoal que ajuda então essa doação é de grande importância para ajudar a gente nesse período de crise difícil então a gente agradece esse coração solidário e a gente quer assim dar um muito obrigado ao grupo do Tiro de Guerra não é? junto também com os vicentinos que fizeram essa partilha também dividiram conosco após a entrega dos alimentos as crianças se reuniram para cantar e agradecer celebrando o momento de alegria bem pessoal isso aí eu acho que é uma coisa muito importante na nossa comunidade né? eu acho que a política ela tem que ser voltada para a prática do bem existem as discussões existe você fazer isso ou aquilo mas nunca prejudicar a nossa comunidade tanto é que a gente tem se inserido aqui no grupo para ser uma equipe até comento com algumas que a gente é de um partido e mesmo assim todos os vereadores assinaram a moção do nosso amigo vereador Amaury e graças a essa assinatura Tupan virou uma referência que é a única câmara que deu por unanimidade que é contra a reforma da previdência isso é trabalho de equipe isso é trabalhar ouvindo e respondendo aos anseios da população tá? então a gente gostaria de fazer uma correção que na época na hora que eu fui fazer a entrega aqui esqueci de falar que todo esse trabalho do texto dos homens tem a orientação do padre Marcos e padre Murilo sem o padre Marcos e o padre Murilo não existiria o texto dos homens mas hoje a gente não os convidou os dois padres porque hoje era uma coisa específica para o povo de Deus que são os leigos que somos nós e ao mesmo tempo estamos levando uma placa para o padre padre Murilo e o Barbosa vai fazer entrega pessoalmente a ele com uma forma de dizer muito obrigado e assim como o pastor Eliezer falou né a gente trabalha até na campanha aqui as pessoas quando a gente foi bater palma nas portas das pessoas a gente perguntou qual é a religião nós fizemos o trabalho para todos e lá no Lá Santo Antônio também ninguém pergunta qual é a tua religião para participar do Lá Santo Antônio é o trabalho cristão voltado para o bem da nossa comunidade então eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Sargento Júnior os atiradores a comunidade do Parque Universitário a comunidade da Vila Barca a todas as pessoas envolvidas e agradecer aos nossos amigos vereadores que aprovaram por unanimidade as nossas indicações a nossa moção e aproveito a oportunidade para desejar a todos que estão aqui presentes ou que estão aí que todos tenham um feliz e abençoada Páscoa e que Deus esteja presente sempre porque só Deus é que nos leva ao caminho do bem muito obrigado A palavra continua em explicação pessoal Pela explicação Pela palavra o vereador Eduardo Shigeru Boa noite senhor presidente nobres vereadores a todos presentes aos telespectadores da TV Câmara em poucas palavras está discordando falando aí sobre as minhas indicações a primeira indicação aí indicando ao prefeito Ricardo Raimundo que institua o cartão Tupan com o intuito de agilizar e facilitar o atendimento aos tupanenses que necessite de utilizar os serviços públicos municipais onde nesse cartão vão estar contendo todos os dados pessoais das pessoas a identificação e também as informações essenciais para os diversos tipos prestados na saúde educação e assuntos fiscais dentre outros e aí está buscando uma parceria com a empresa privada para estar patrocinando esse cartão também a segunda indicação a secretária Jane Rosin para estar padronizando as bocas de lobo do nosso município e também alguns bairros que não têm galerias pluviais para fazer um estudo uma boca de lobo faz um buraco e encamiza ele com tubo e no final põe a pedra para estar a terra absorvendo a água das águas pluviais evitando também acidentes com bicicletas e motos em nosso município e também já com aquela indicação ali com o presidente Walter Moreno com o ministro da ciência e tecnologia Gilberto Kassab é uma exigência da agência nacional da saúde que vão ter que estar se interligando os hospitais e os setores de saúde com o governo estadual e federal solicitando a internet banda larga na rede hospitalar e também aproveitando na nossa rede municipal escolar também também gostaria de estar ao nobre vereador Rudinei o ministro Gilberto Kassab ele se colocou à disposição e junto com o ministro da educação a estar marcando uma reunião para eu não sabia que estaria também fazendo essa constituição dessa da comissão parlamentar aí do instituto federal ele já se colocou à disposição eu já tinha falado com o Caio fico aí à disposição também do novo vereador e também as moções aí eu quando jovem vários amigos iam estudar em Curitiba e tinha que se pegar o ônibus em Marília e aí no próximo dia 23 a empresa Goereino 600 vai estar fazendo a linha Tupan Curitiba e Curitiba Tupan um sonho aí de a longo longos anos aí meus amigos aí hoje tem filho fazendo faculdade em Curitiba vai estar podendo estar usufruindo essa esse transporte também gostaria aqui de a moção os atletas João Vitor Raimundo e Isabela Correia pela conquista das medalhas de ouro e prata na primeira etapa do circuito de Taekwondo 2017 realizado no último dia 26 de março em Mauá e aí também parabenizar a academia Impacto e os treinadores professor Isaías Vicente e a sua auxiliar Eliane Basala e também a última moção aí a nossa querida Ivonete aí que foi sagrou-se campeão na categoria feminino 5054 da corrida EcoRunner da corrida da caminhada pelo meio ambiente que ocorreu no último dia 2 dia 2 de abril em Bauru então deixar aí registrado a nossa moção de congratulações também desejo a todos aí uma feliz Páscoa aos novos vereadores e a todos os munícipes da nossa cidade boa noite a todos volta a palavra ao presidente a palavra continua a explicação pessoal pela palavra o vereador Matias boa noite boa noite senhor presidente membros da mesa nobres pares público que nos prestigia aqui da galeria também através da tv câmara e também através da internet senhor presidente que me traz aqui hoje na tribuna é uma prestação de contas porque no último dia primeiro completamos 100 dias de mandato então estou vindo aqui fazer a prestação de contas para toda a população não só para aqueles que votaram em mim foram 100 dias de muito trabalho aproveito foram cerca de 24 indicações que fizemos entre elas a construção do parque da juventude que é um grande anseio da juventude há tantos anos que não tem um local para se divertir de maneira adequada sem atrapalhar o sossego dos outros ampliação da incubadora de empresas criação da farmácia municipal 24 horas muito importante para as pessoas carentes que não tem como comprar seus remédios nos finais de semana não tem como pegar seu remédio na farmácia municipal também fizemos a indicação do grande mutirão da limpeza a recuperação do parque linear porque o pessoal utiliza lá os finais de semana também durante a semana o pessoal pratica atividades físicas lá precisa ter um banheiro lá um lavabo alguma coisa desse tipo também a recuperação da praça Valmir Zorato implantação de lixeiras subterrâneas para acabar com o problema de cachorro rasgar saco de lixo chuva levando saco de lixo entubindo o banheiro bueiro e também a questão dos odores também para ter uma cidade mais limpa defendemos também os ambulantes todo mundo sabe que a prefeitura proibiu os ambulantes eu fiquei contrário da maneira que foi imposta também lutamos na questão do transporte escolar porque a gente entende que as famílias carentes precisam desse transporte na área urbana também estivemos em Brasília onde solicitamos emendas para os deputados federais Guilherme Mussi e Fausto Pinato onde os mesmos se comprometeram a ajudar a Tupã e não medir esforços além de uma audiência que tivemos também com o ministro da saúde onde aproveitei a oportunidade para solicitar uma ambulância para o distrito de Varpa pois lá não tem ambulância e também solicitamos uma construção de um novo posto de saúde na zona leste por se tratar de uma região carente e uma região altamente populosa solicitei emendas no valor de um milhão e meio no total sendo que uma delas o deputado federal Fausto Pinato que é da nossa região se comprometeu gravou um vídeo prometendo 300 mil reais para a gente ajudar no recapeamento da cidade e já fiz o pedido ao prefeito chegando essa verba que por favor recapei todo o Jamil do Alib e Papa João Paulo II porque lá na verdade nem se tem mais asfalto é só ir lá no Jamil do Alib no Papa João Paulo II que o asfalto quase não existe mais a rua já está ficando praticamente na terra foram expedidos mais de 67 ofícios do meu gabinete a pedido da população visitamos o secretário da saúde porque estávamos preocupados com a questão da falta de remédios a qual falei aqui na semana passada ele nos atendeu de uma maneira muito positiva transparente nos disse que houve problema na primeira licitação de compra de remédios mas que tudo está sendo sanado e que no próximo no final do mês de abril os remédios já vão estar disponíveis para a população agradeço o secretário Léocio Garcia uma pessoa muito humana nos atendeu de uma maneira muito educada e se colocou à disposição assim como também nos colocamos à disposição para ajudar o governo porque a gente quer ajudar a cidade quero aqui deixar bem claro seu presidente que a toda a população fui eleito pelo povo irei trabalhar em prol do povo sempre será assim não trabalho por mim trabalho pelas pessoas as pessoas que precisaram precisarem de mim estou à disposição é só nos procurar não precisa marcar a hora todo mundo tem meu celular ou me procura pelas redes sociais agradeço o apoio e a confiança de todos estamos juntos obrigado senhor presidente a palavra continua em explicação pessoal pela palavra o vereador Renan boa noite senhor presidente primeiro segundo secretário os vereadores aqui presentes toda a população Rogério Barbosa e a todos que nos assistem através da TV Câmara o que me traz a tribuna é que existiu um projeto de lei aqui na casa 8 de 2017 que alterava o acerto uma gratificação que o que o servidor não optante pelo FGTS recebia quando estava sendo aposentado a lei dizia que na atualidade ele recebia uma gratificação o salário dele mais a gratificação seis vezes o valor quando ele se aposentava e continuava trabalhando o projeto que veio para cá estava dizendo que a remuneração a partir da sua aprovação seria uma remuneração fixa na segunda-feira conversei com o vereador Amaury ele nos esclareceu algumas dúvidas o PH me procurou segunda-feira na terça fomos no secretário jurídico pegar o Renato conversamos com ele ele nos esclareceu também assim como Amaury fomos no Zopolato e o que a gente pediu que quando o servidor fosse aposentado ele não recebesse apenas o seu salário fixo exemplo se ele aposentasse e recebesse mil reais essa gratificação seria seis vezes o mil reais então ele ganharia seis mil reais e o que a gente pediu é que fosse englobado alguns algumas bonificações que ele tinha como insalubridade adicional noturno e uma série de fatores então o prefeito mandou aqui a emenda corrigindo isso e a partir será vai passar pelas comissões e agora ele colocou que o servidor estatutário do quadro permanente da prefeitura municipal de Tupã não optante do FGTS que se aposentar pelo regime geral de previdência social fará jus a uma gratificação especial de natureza indenizatória em um único pagamento equivalente a seis vezes a remuneração nominal e na justificativa ele explica que remuneração nominal se compreende o acumulado pecuniário advindo do salário base diferença de carreira adicionais e gratificações que são insalubridade adicional noturno adicional de periculosidade gratificação de função de confiança e outras verbas de caráter contínuo então para o servidor ficar tranquilo o que a gente pediu foi mandado aqui uma emenda para casa corrigindo e agora então nós somos favoráveis porque também está favorecendo o servidor outro assunto que me traz a tribuna é que semana passada estivemos na Santa Casa foram entregues 800 jogos de lençóis completo que é aquele o lençol de baixo o lençol a fronha do travesseiro uma campanha realizada pela paróquia Nossa Senhora Auxiliadora onde eu quero cumprimentar toda a comunidade todos aqueles que ajudaram sem o empenho da comunidade isso não teria acontecido claro que a coordenação através do Padre Miguel que faz um excelente trabalho lá essa campanha foi realizada no mês de novembro e dezembro onde o padre a igreja colocou uma bolsa para cada cada pessoa que vai à missa de sábado e domingo e as pessoas colocavam o valor que quisessem e entregavam para a igreja foi arrecadado um total de 30 mil e 400 reais os quais foram comprados 800 jogos de lençóis completos entregaram na Santa Casa fui acompanhar participo da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora sou voluntário lá queria cumprimentar também todos os voluntários o Dorival que é o tesoureiro lá da paróquia excelente trabalho todas as pessoas que os funcionários as pessoal que dá catequese estão todos de parabéns e é claro sobre a liderança do padre Miguel que nos dá orgulho esses trabalhos voluntários e ajudando os hospitais também quero dar os parabéns aqui o rapaz que vai sempre lá pedir pede para o Matias direto também o Madimbu foi lutar lá no Mato Grosso é um rapaz da nossa cidade já tinha um cinturão se eu não me engano até 70 quilos lutador de MMA agora foi no Mato Grosso a luta foi sábado ele desafiou um rapaz pelo cinturão na categoria até 67 quilos venceu está trazendo o cinturão para a nossa cidade então está levando o nome da nossa cidade treinou a gente acompanhou o esforço dele quero deixar aqui os meus parabéns e o outro assunto na paróquia Santo Antônio existe um salão que é da igreja onde a Karen e a Mariana são responsáveis pelo projeto AMIUD que é um projeto voluntário de saúde e bem-estar da comunidade esse projeto são atividades físicas que são dadas às 100 horas de segunda quarta e sexta das 8 da manhã às 9 da manhã mais de 30 senhoras participam as duas professoras Mariana e a Karen são voluntárias fazem de graça fazem por amor e no salão onde é realizado houve uma notificação do bombeiro para que seja colocada aquela porta de saída de emergência eu fui no tenente Roberto também quero aqui agradecer ele foi feita uma nova vistoria essa porta é necessária para salão onde suportam mais de 100 pessoas lá não tem essa serventia não é realizada a festa ele fez uma nova vistoria nessa vistoria ele colocou os itens para que seja adequada por questões de segurança já está tudo certo tudo compreendido as senhoras também precisavam do lugar uma piscina para fazer hidroginástica conversamos com o bombeiro estamos enviando o ofício mas já tem o aval também do tenente Roberto então eu quero parabenizar aqui a Karen a Mariana todas as senhoras que fazem parte desse projeto um projeto de saúde desenvolvido sem dinheiro com voluntários nós fomos lá conhecer quero deixar aqui que tem total apoio nosso esses projetos o que for bom para a população nós vamos estar atrás para ajudar e colaborar com todos eles então parabéns a todas elas e semana que vem hoje estivemos eu pastor Eliezer verificando as pontes caídas no nosso município o prefeito nos acompanhou né pastor disse deu a palavra dele que vai resolver os problemas hoje não deu para a gente passar o vídeo mas semana que vem eu e o pastor vamos trazer os vídeos e aquela população ali de Parnaso do bairro Granada a população lá do São Martinho que vai para pelo fundo ali da fazenda Santa Estela sorriso o pessoal todo pode ficar tranquilo que tem aí a nossa palavra e a palavra do prefeito que esse problema vai ser resolvido e as pontes serão consertadas muito obrigado e boa noite a palavra continua a explicação pessoal convido pela explicação Charles dos Passos senhor presidente distintos membros da mesa nobres pares população que nos acompanham aqui esta noite e a população que nos acompanha de casa pela TV Câmara e também pela internet nosso sincero boa noite senhor presidente dois motivos que me trazem hoje aqui no último sábado a companhia Estilo Black aqui de Tupã uma companhia de dança que inclusive surgiu juntamente com a criação do projeto Quinta com Arte que faz parte também da organização não governamental O Monte União do Movimento Negro com Todos esse mês eles tiveram a resposta aliás o mês passado eles tiveram a resposta confirmação que o grupo foi escolhido entre mais de 200 grupos do estado que participaram de uma seleção junto ao governo do estado de São Paulo mais precisamente a Bassaí aliás a Poesys é uma organização social e cultural que faz parte da Secretaria de Estado da Cultura para receber aqui em Tupã orientação na dança e como eu já disse o Estilo Black com mais 200 concorrentes foi um dos que foram contemplados nesse projeto e no último sábado esteve aqui o curador Ismael Ivo que é o dançarino profissional ele é um dos diretores artísticos do Teatro Municipal da cidade de São Paulo um dançarino de grande renome já esteve na Alemanha nos Estados Unidos em outros países onde também fundou inclusive festivais de dança importantíssimos que acontecem até hoje e agora ele está aqui a convite do prefeito de São Paulo Dória que foi eleito e tomou posse agora dia 1º de janeiro ele está fazendo parte dessa junta de diretores artísticos ali do Teatro Municipal de São Paulo e o Estilo Black está recebendo orientação queria dar os parabéns à companhia porque não é fácil eu faço parte do grupo Fênix de Teatro e nós participamos também de um projeto semelhante chamado Ademar Guerra e não é fácil receber uma curadoria desse naipe se fosse custear isso ficava mais de 30 mil reais para trazer esse curador durante todo o ano que eles vão receber duas vezes por mês a orientação desse curador então é uma conquista muito grande para o Estilo Black para a cultura de Tupã eu queria dar os nossos parabéns inclusive estamos realizando uma moção de congratulações por essa conquista porque o Estilo Black inclusive o professor Ivo esteve na o Ismael desculpa esteve na rádio Tupã hoje dando uma entrevista e dizendo como é importante termos representantes da cultura levando o nome da nossa cidade para outras localidades então fica aí nossos parabéns a companhia Estilo Black a Marisa Ébano Marisa Silva e todos os seus componentes porque eles estão fazendo um grande trabalho pela cultura de Tupã outro assunto que me traz aqui eu estive na manhã de hoje conversando com o secretário de governo Cláudio Zopolato sobre as execuções fiscais que a administração toca no judiciário local no judiciário a gente sabe existem milhares de processos cíveis, criminais e as execuções fiscais estão beirando para mais de 7 mil processos de execução e está quase impossível para a prefeitura tocar esses processos haja vista que existem vários processos que estão sendo extintos por falta de iniciativa da prefeitura então conversando com o secretário e também com o prefeito e também com o secretário jurídico nós estamos formatando um grande projeto a longo prazo para auxiliar o município nessa questão evitando assim que o dinheiro do contribuinte que estaria no cofre da prefeitura para ser trabalhado com todos os segmentos e que dinheiro realmente faz falta inclusive na atual crise financeira em que o país se encontra é de suma importância que esse projeto seja realizado então nós estamos propondo para o município um grande trabalho começando pelo recadastramento dos contribuintes existem processos de execução fiscal que estão sendo impetrados contra Luiz de Souza Leão que foi o primeiro detentor do terreno ou seja o cadastro deste lote deste terreno deste imóvel está totalmente desatualizado existem outros tantos ou falta nome de rua ou número de casa e se torna quase impossível para o oficial de justiça que leva a intimação encontrar o processo então fica parado por meses muitos processos ficam parados por anos e levando a sua extinção e perda de dinheiro a arrecadação para o nosso município então começando do recadastramento o fortalecimento da equipe dos nossos advogados procuradores da prefeitura a contratação de novos funcionários específicos a criação de um departamento específico para tratar das leis das execuções fiscais porque isso não existe ainda na prefeitura durante todos esses anos para trás nada foi feito nesse sentido e os processos estão se acumulando e estão sendo extintos então a gente precisa realmente trabalhar nesse sentido não só economizando por isso que eu procurei o prefeito procurei o secretário jurídico e o secretário de governo para que o município não perca esse dinheiro são impostos que não podem ser retirados porque ainda não foram recebidos mas se o processo não chegar a termo não se concluir eles não vão entrar nos cofres da administração inclusive eu estive fazendo uma visita no setor jurídico da prefeitura inclusive os computadores parece brincadeira mas os computadores da prefeitura do setor jurídico da prefeitura eles não são capazes não eram porque eles estão resolvendo mas eles não eram capazes até então de fazer o peticionamento eletrônico hoje a justiça brasileira todos os processos são eletrônicos é tudo pela internet então você faz a petição em casa o advogado faz no seu escritório peticiona eletronicamente distribui no fórum vai para a vara específica as audiências tudo tudo de forma eletrônica e os equipamentos da prefeitura sequer conseguiam fazer o peticionamento eletrônico o procurador disse que ele precisava salvar a petição em pendrive levar para o seu escritório particular e fazer o peticionamento de lá porque os computadores da prefeitura não o faziam então eles estão resolvendo isso estão sendo comprados 11 computadores para ser empregados justamente nesse setor específico para as execuções fiscais e com o trabalho conjunto desta casa e a administração nós temos que auxiliar na aprovação dos cargos específicos para esse departamento porque senão a prefeitura fica inviabilizada de tocar esses processos eu queria agradecer já de antemão ao prefeito ao secretário de governo Cláudio Zopolato e ao secretário jurídico Renato Teixeira que estão se desobrando para fazer esse trabalho e aos demais procuradores da prefeitura que eles realmente estão fazendo um trabalho muito bacana para agilizar esse processo para não deixar que o dinheiro da administração o dinheiro do contribuinte se perca nessa inércia por falta da competente processamento enfim estamos aqui para ajudar a administração e se todos como diz o nosso companheiro Castilho se todos nos unirmos estaremos mais fortes e vamos ajudar ainda mais a nossa população era isso presidente eu agradeço a palavra continua em explicação pessoal convido o virador primeiro secretário Paulo Henrique para que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra o virador terá até 10 minutos para uso da tribuna senhor presidente senhor secretário senhores viradores a todos que nos acompanham através da telecâmara internauta a todos que aqui estão na nossa galeria muito boa noite senhor presidente eu quero iniciar também primeiro parabenizando o capitão Neves pela moção do terço que nós vimos aqui entregue a moção no dia de hoje na noite de hoje e assim parabenizar todos que fazem parte coordenadores o padre Marcos Murilo pelo trabalho que está sendo realizado lá que é na segunda-feira nós estamos aqui mas acontece a segunda-feira se eu não me engano às oito terceira segunda-feira do mês às oito horas então já já sei que já ficou o convite mas não participei ainda não participei porque nós sempre estamos em sessão mas é um trabalho que acho que é ímpar um trabalho ímpar feito na nossa cidade talvez até dentro do nosso estado então parabéns e que vocês sejam um exemplo para muitas outras paróquias que possam realizar esse terço aonde é tão difícil levar principalmente a classe masculina o homem para fazer suas orações então parabéns ao capitão e ao Meirelles enfim a todos que participaram os vereadores que aprovaram essa moção também com relação a campanha do Quilo quero agradecer aqui o capitão Neves e também o TG que era de guerra foi um excelente trabalho ali nós demos oportunidade às pessoas ajudarem porque muitas vezes as pessoas querem colaborar então nós vamos até a casa ele tem essa oportunidade os atiradores passaram também por um momento único que eles foram lá eles viram o que é fazer uma campanha bater palmas às vezes até escutar um não outro sim enfim mas isso foi muito importante e nós conseguimos aí agraciar o Lar Santo Antônio e a Sociedade de São Vicente de Paula eu quero falar um pouquinho sobre a questão das indicações que nós vereadores fazemos a indicação ela é importantíssimo que você a faça e que você vai até o setor competente principalmente ao prefeito e você converse sobre a sua indicação veja por que nós fazemos algumas indicações aqui por exemplo para o deputado federal aí nós vamos lá em Brasília para pedir para ele que ele faça que ele nos atenda e nós temos o prefeito tão próximo o secretário tão próximo então a importância de quem faz a indicação procurar os setores o secretário e principalmente o prefeito o vice-prefeito colocando a situação porque não adianta muitas vezes eu poderia ir com meus assessores sair na cidade inteira fazendo a indicação eu posso sair em todos os lugares eu sei o que precisa eu sei onde precisa eu sei que a ponte está quebrada eu sei que tal rua está buracada que precisa aquilo isso eu sei eu posso sair então fazendo essas indicações e achar que está resolvido mas não é assim nós temos que ir atrás nós temos que lá mostrar por que que nós estamos pedindo e se há possibilidade de ser atendido então esse diálogo é muito importante se nós vamos a São Paulo falar com o deputado a Brasília como através de uma indicação que a lei permite o regimento nosso permite quanto mais falar com o prefeito então é importante isso porque muitas vezes vai se confrontar eu saio fazendo as minhas indicações aí o prefeito talvez não te atenda mas atenda um outro vereador que foi lá conversar isso é importante nós sabermos aí pode surgir os pequenos atritos entre vereadores às vezes por uma questão até de comunicação então não é se fazendo indicações a Léo que nós vamos conseguir aquele que consegue aquele que vai atrás aquele que busca o prefeito que pega o prefeito o secretário que põe no carro que leva lá na obra que explica e aí o prefeito com toda certeza ele podendo te atender você vai ter o ônus isso você vai ser parabenizado por isso então essa questão da gente fazer muita indicação muita indicação muita indicação de tudo eu sei o que precisa mas precisa de ser mágico para fazer tudo agora faça algumas indicações e corram atrás e vai lá conversar interessa se o prefeito é oposição situação vai lá no prefeito mostra a realidade tem certeza que o prefeito está aí para atender quer ser o A ou o B independente de que for então só fica aqui essa deixa porque nós estamos percebendo que há muitas indicações e que muitas vezes se faz se faz e não corre não vão lá e às vezes cobra depois ou do secretário ou do prefeito ou de quem for por quê? mas não correu atrás temos que correr atrás e mostrar a realidade aqui é uma deixa só pela experiência um pouco que a gente tem sobre isso eu tenho recebido hoje mesmo recebi alguns telefones de pessoas reclamando da falta de remédio e está certo nós temos que reclamar e aqui é a casa do povo tem que se reclamar conversando com o secretário da saúde e também com o prefeito ele nos disse que há pouco tempo não conseguisse comprar remédio porque primeiro não tinha dinheiro não tinha credibilidade você abriu uma licitação não aparecia ninguém porque estava devendo agora se abriu uma compra maior e agora já apareceu demora uns dias para chegar ah mas então vou ficar sem remédio não sem o remédio que você precisa inclusive estão falando que está faltando para diabetes para hipertenso é necessário e obrigação do município é necessário e obrigação agora tem que se procurar os caminhos vai até atrás do secretário se não conseguir procure um vereador o vereador vai estar entrando em contato com a secretaria e na medida claro que eu não vou ir se não está lá mas eu acredito que um dois dias isso resolva essa questão essa outra questão que vai nos postinhos os postos nossos vai demorar um pouco vai vai demorar porque as coisas públicas é diferente não é que eu tenho meu dinheiro vou lá compro na farmácia amanhã está aí há uma licitação você tem que ter uma espéria às vezes depois da empresa ganhar alguém embarga por algum motivo e isso demora ah mas então nós vamos ficar esperando não claro que não temos razão de cobrar vamos cobrar sempre mas temos que realmente correr atrás mesma coisa que as indicações vir até o vereador ao secretário pedir que eu tenho certeza que vai se resolvendo os problemas falaram fala-se também aí pessoal a gente tem ouvido muito na rua com razão sobre os buracos que a cidade está aí muito buracada tem razão também e não dá para a gente falar que em 100 dias não daria para se resolver claro que dá daria para trabalhar se nós tivéssemos dinheiro suficiente eu tenho certeza certeza que a cidade já estava recapeada mas o dinheiro que nós temos primeiro que é um dinheiro dificultoso e nós vemos uma dívida muito grande da gestão passada segundo que o tampa buraco realmente demora um pouco está fazendo algumas vias mais preocupantes e agora que nós estamos conseguindo eu falo agora porque a nossa cidade do pan todos nós está conseguindo aí material então eu penso que aí mais uns sei lá uns dois três meses a gente tenha resolvido essa questão então nós o Walter sempre pede paciência quem paga somos nós nós sabemos disso somos sabedores disso só que não adianta nós jogar a tampar o sol com a peneira e falar assim vai ser resolvido amanhã não vai e se tampa um buraco amanhã se abre outro mas nós temos que trabalhar e o prefeito tem certeza que está empenhado para isso depois eu quero parabenizar o Maury novamente pelo trabalho que ele vem realizando juntamente com os vereadores e hoje eu não trouxe nenhum vídeo que acostumei eu trazer porque nós estávamos com o expediente reduzido mas o que foi falado aqui é uma verdade os deputados e aqueles deputados que são do mal eles estão enrolando emblomando um pouco para ver se o pessoal esquece mas como a Maury falou aqui hoje já não tem já pouco tinha eu já não tenho mais número o governo não tem nem como negociar ele vai ter que fazer um trabalho muito bem feito para que essa PEC passe mas com grandes reformas que não vai ser boa de jeito nenhum mas menos dolorosa então não podemos parar com essa luta cada um com seus deputados eu vi aqui o Castilho falando hoje que teve em Brasília falou com deputados eles estão favoráveis eu vi o pastor Eliezer falando aqui que também os deputados são favoráveis todos que estiveram aqui que estão procurando seus deputados eu quero parabenizar porque é assim que nós vencemos a luta não adianta nada a gente que a gente sempre fala vota e não corre atrás vota e vai atrás se esse não te representou bem não vote mais essa é a arma que nós temos então nós parabenizamos o trabalho e vamos continuar a Maury conclamou o pessoal para estar nesse evento me parece dia 20 e pouco então que tenhamos junto lá que nós fazemos lá a manifestação porque não podemos deixar isso mais um minuto se o presidente lhe dá mais um minuto para concluir o raciocínio bem então eu só quero parabenizar o Maury e eu quero encerrar minhas palavras parabenizando hoje no dia de hoje a minha mãe que completa 80 anos de idade e que Deus as abençoe que ela tenha muitos anos de felicidade porque nós temos sempre o carinho especial pelas nossas mães e não é diferente na nossa família que é a nossa matriarca que é aquela pessoa que sempre está conosco principalmente nos momentos difíceis porque a mãe é para isso muitas vezes a gente usa a mãe para isso mas não seria só para isso dos momentos felizes também mas eu quero agradecer parabenizar os 80 anos e que Deus os abençoe e abençoe a nossa mãe e nossas familiares e família para que nós tenhamos muitos outros aniversários muito obrigado solicito que o nobre vereador Walter Moreno retorne à presidência dessa casa a palavra continua em explicação pessoal ninguém mais querendo fazer uso da palavra em explicação pessoal concluída a votação das proposituras que constavam na pauta renovamos nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção aos senhores vereadores e funcionários pela presença e colaboração ao público por haver prestigiado nossos trabalhos aqui comparecendo através da TV Câmara e da internet e damos por encerrado a presente sessão ordinária louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado boa noite a todos bom descanso bom descanso Legenda Adriana Zanotto